Música Melhor possível! Nós somos lobinhos do 19º Grupo de Escoteiro Coqueiral, Árabe do Espírito Santo. E eu sou Moisés. E eu, Maria Célia. E viemos falar um pouco sobre meliponicultura. Música Algumas informações importantes. Meliponicultura é a criação nacional de abelhas sem ferrão. Também são chamadas de abelhas silvestres nativas. No Brasil, há cerca de 250 espécies de abelhas sem ferrão. Possuem diversos tamanhos. Elas podem ter de 2 mm a 2 cm. Produzem o mel e armazenam em potes de cera. Também armazenam nesses potes o pólo. São essenciais para a polioização de plantas. Cultivadas ou não. Na natureza, constroem a colônia nos troncos rocos das árvores. Música Para falar sobre meliponicultura, precisamos falar sobre as leis. Então, veremos a resolução com o nome 346-2004. Define meliponário como locais destinados à criação nacional de abelhas silvestres nativas, onde são alojadas as colônias em colmeias preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies. Essas colônias são cultivadas em caixas. É permitido o comércio de abelhas e seus produtos dos criadores autorizados pelo órgão ambiental competente IBAMA, bem como a captura de colônias por meio da utilização de ninzisca quando o criador possui mais de 50 enxanas. Então, é importante a autorização do IBAMA para criar abelhas sem ferrão e vender seus produtos, mas só quando o criador tiver mais de 50 enxanas. Será permitida a comercialização de colônias ou parte delas, desde que sejam resultado de métodos de multiplicação artificial ou de captura por meio da utilização de ninzisca. Outra coisa importante de destacar é que a captura dos enxames na natureza pode ser feita por ninzisca, ou seja, sem destruir as árvores para pegar a colônia. É proibida a criação de abelhas nativas fora da sua região geográfica de ocorrência natural, exceto para fins sementíficos. A função dos habitantes da colmeia Rainha, responsável pela postura dos ovos, por isso alquinha esse abdômen bem grande. Operárias, responsáveis pela manutenção da colônia. Mas o que elas fazem? Construção do ninho, dos potes de alimento, da alimentação das larvas, limpeza da colmeia, guarda e defesa e a busca de alimentos. Macho, responsável pela fecundação dos ovos. As diferenças de abelhas e vespas. Elas são muito parecidas, mas têm muitas diferenças. As abelhas pertencem à família Apidai. E as vespas pertencem à família Vespidai. As abelhas são mais amorosas e delicadas. Já as vespas são mais agressivas. As asas das abelhas ficam na horizontal. E as asas das vespas ficam apontadas para cima. As abelhas possuem corpos robustos e peludos. E as vespas possuem cintura mais fina e um corpo mais brilhante. Cinco espécies de abelhas sem ferrão. Jataí, tetragonista angustula, bioma, mata atlântica, regiões encontradas, América Central e do Sul. Com curiosidades. Se adapta bem em ambientes urbanos, tem mel muito apreciado, poliniza até 80% das plantas de seu bioma e é muito pequena. Uruçul negra, melipona capixaba, bioma, mata atlântica, regiões encontradas, montanhas do Espírito Santo. Curiosidades. Está ameaçada de extinção, poliniza orquídeas e só tem no Espírito Santo. Mandasai, melipona quadrifaceata, bioma, mata atlântica, regiões encontradas, Sudeste do Brasil, curiosidades, são consideradas polinizadoras de estufa, pois sua polinização gera frutos grandes. Manduri, melipona marginata, bioma, mata atlântica, regiões encontradas, nordeste e sudeste do Brasil. Curiosidades. Curiosidades são consideradas exigentes, pois instalam suas colônias em lugares calmos e amplos. Uruçul amarelo, melipona rufi ventris, bioma, mata atlântica, regiões encontradas, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Falaremos um pouco mais sobre elas. A melipona rufi ventris é uma abelha sem ferrão da fauna brasileira. É conhecida também como uruçul amarela, tujuba, teúba, tiúba e outros nomes dependendo da região. Vivi em colônias grandes, podem ser um pouco agressivas. Se tentarmos mexer no ninho, podem riscar a pele. É uma espécie rara de se encontrar tanto na natureza quanto na meliponicultura. É uma abelha muito bonita e chama muita atenção. A criação em caixas é uma das maneiras de proteger e conservar essa espécie tão importante para a fauna e flora brasileira. Este é um exemplo de melipona rufi ventris. A uruçul amarela, como é chamada na nossa região. Ela fabrica o mel em potes, que ela mesma produz com a cera. Na época de escassez de alimento para as abelhas, nós precisamos fundecer alguns alimentos para elas. Nós vamos fazer o xarope e o pólen. O mel para as abelhas é como se fosse o arroz e o feijão. E o pólen é como se fosse a carne para elas. Para fazer o xarope, nós vamos usar uma parte de água e uma parte de açúcar. Vamos deixar no fogo até todo o açúcar derreter. Quando o açúcar derreter, devemos esperar até esfriar na temperatura do ambiente para fornecer para as abelhas. Esses pãozinhos que nós colocamos, eles servem para as abelhas não se afogarem no xarope quando for pegado. O xarope que sobrou pode ser guardado até 4 dias na geladeira. Para fornecer o pólen para as abelhas, primeiro precisamos fazer uns potes de cera. Usaremos cera, um cabo de madeira e o pólen. Primeiro, vamos derreter a cera em banho-maria. Para fazer os potes de cera, nós precisamos colocar esse amassador de água na água gelada e na cera. Até ficar com uma camada bem grossa. É importante envolver o pólen nesse pote de cera para evitar que outros insetos entrem no enxame, porque eles também são atraídos pelo pólen. As abelhas roem a cera para ter acesso ao pólen e também usam a cera para a própria colmeia. Agora, nós vamos botar o bombom de pólen dentro da caixa. Botaremos esses dois bombons de pólen dentro de outra caixa de ouro só amarelo. E esse daqui é o geoprópolis que nós usamos para fazer a isca. As abelhas também usam o própolis para tampar os buracos da colmeia e evitar que outros insetos entrem no enxame. O própolis também mantém a temperatura dentro da colmeia. E uma curiosidade, em grego, própolis significa proteja a cidade. Uma das maneiras de tirar o mel das abelhas sem ferrão sem danificar os potes de cera é usando uma seringa com uma ponteira de alimentar pássaros e uma seringa com um canudo na ponta. Vamos fazer uma isca para pegar abelhas sem ferrão. A gente vai usar álcool de cereais, geoprópolis de abelhas sem ferrão e uma caixa de leite. Para fazer o extrato, para capturar a abelha sem ferrão, é assim. A gente quebra o geoprópolis, bota dentro de uma garrafa, mistura com o álcool de cereais e fecha bem e vai balançando durante uns 30 dias. Depois que balançou ele por 30 dias, a gente pega, abre ele, coloca na garrafa de leite um pouco e deixa escorrer por 24 horas. Depois de 24 horas, que só vai ter o cheiro aqui, a gente fecha, faz um furo aqui, coloca em um lugar onde não pega sol nem chuva, a espera entrar, fazer um enxame aqui dentro. Outra forma de fazer isca para pegar abelha sem ferrão é usando garrafa pet. A primeira coisa que vamos fazer é colocar o atrativo nas garrafas. Tem que colocar pouco pra água, porque depois vamos deixar escorrer. Agora nós vamos tampar para balançar. Vamos deixar escorrer por 24 horas. E aí Vamos lá. Agora vamos fazer a instalação do ninho isca para pegar a abelha sem ferrão. Música... Foi feita a instalação do ninho isca em 26 de julho de 2020. Música... Essa é uma espécie de abelha sem ferrão, uma abelha canuda. Música...